Mas olha, gente, também, né, além do período junino, tá chegando aí o dia dos namorados, que é uma data celebrada com muito amor e carinho entre casais, mas também pode ser uma excelente oportunidade para praticar o autocuidado. E hoje nós estamos recebendo a fisioterapeuta, né, que é a Rosiane Débora, pra falar mais da importância do autocuidado. Então a gente vem aqui dar aquele abraço especial nela, que foi nossa parceira aqui no programa, é uma grande parceira, né, obrigada pelo carinho. Obrigada a você. E a gente sempre enfatizando essa questão, porque o autocuidado, o amor próprio, né, tudo isso influencia aí na mente, né, só corpo, sã, como também mente sã. E pra isso a gente precisa estar se amando, começa de dentro pra fora, desde uma limpeza de pele, uma massagem relaxante, vários combos que a gente pode estar formando, né? Sim, com certeza. Essa data do dia dos namorados, lógico, a gente sempre coloca os combos, casais, limpeza de pele, rejuvenescimento, botox, que pode ser presenteado. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar também das pessoas que não têm, né, o namorado. Então a gente também pensa no autocuidado, que é super importante pra você se sentir bem, né, como você falou, a mente sã, a qualidade de vida, se olhar no espelho, gostar do que tá vendo, porque o primeiro de tudo a gente tem que se amar, né, antes de amar o outro. E pra gente ter essa sensação, a gente precisa gostar do que a gente tá vendo. Por isso também a gente começa a falar do autocuidado, as massagens relaxantes, a questão do rejuvenescimento facial, que de um tempo pra cá começou a ser colocado mais em evidência, porque as pessoas começaram a se olhar mais. limpeza de pele, que é o básico, mas também envolve saúde, não é só a questão de remover os cravos, mas a saúde mesmo, a saúde e a qualidade de vida da pele. Então a gente pode falar aí de algumas opções, por exemplo, pra você praticar esse autocuidado, né. A gente falou aí da limpeza de pele, que é algo muito importante, até porque tem gente que às vezes tem até a pele limpinha, né, aparentemente, mas precisa fazer uma remoção ali dos cravos na região do nariz, às vezes na região de contorno de boca, né. Isso tudo é visto a olho nu quando você faz um atendimento, seja qual for o tipo de profissão, né, que você esteja atuando. Então a limpeza de pele hoje é, assim, crucial, né. É fundamental. Sim. E também é o procedimento base. Quando a gente fala de face, independente, ah, eu desejo um rejuvenescimento, mas pra preparo da pele tem que fazer a limpeza de pele. Ah, é uma acne, tem que remover os cravos, né, também. Aí o melasma também precisa. E na nossa clínica, a gente, desde o início do ano, nós temos uma tecnologia que a maior dor das pessoas que não gostavam de fazer limpeza de pele era realmente ter medo, ter, sentir a dor, o desconforto. Então hoje, na nossa clínica, a gente tem também uma tecnologia que remove os cravos sem dor. Sem dor. Além, é claro, que a gente tem depilação a laser, a questão do Botox, né, pra quem até quer elevar autoestima, como você falou, da questão do autocuidado, que é pra rejuvenescer de uma forma natural, começando pela retirada das linhas de expressão. E é possível através do Botox e de aparelhinhos super modernos que a gente sabe que você tem, né, que a gente chama de mágica até, né, que já faz esse trabalho a médio prazo e até curto prazo. Sim, também. O Botox, hoje a gente não pode só falar que é um procedimento que é feito somente em pessoas com 45 anos, 50 anos, que começam a surgir as linhas de expressão. A gente tem hoje os Botox preventivos, pra quem já deseja evitar o surgimento de linhas de expressão pela contração muscular. porque nós temos, né, assim, esboços de contração, por exemplo, a linha da zanga, né, a de atenção, do sorriso, na região dos olhos. Então, o Botox, ele tem também esse efeito preventivo pra evitar que futuramente tenha uma linha de expressão muito profunda que não vai conseguir ter uma evolução boa. Então, a gente também consegue fazer o Botox preventivo. E é super importante nós ressaltarmos também, né, inclusive, deixando a deixa aí da questão do dia dos namorados e também do medo que as pessoas têm de fazer Botox. Ah, eu não quero fazer Botox porque meu rosto vai ficar igual de todo mundo. Vai ficar... O da Grete, por exemplo, que as pessoas pensam que vai fazer Botox vai ficar exagerado como o da Grete, como o Sheila Carvalho. Não, ali é uma escolha, né? Sim, e nós temos a opção de fazer natural pra ficar algo que o paciente goste, né, que tem o desejo. Então, se você tem medo, pode ficar tranquilo. Nós avaliamos, aplicamos de acordo com a necessidade de cada paciente. É isso aí. E pra fechar nas dicas, não esqueçam que você pode fazer até um combo especial pro dia dos namorados para emagrecimento, que é algo que muita gente almeja, reduzir aquela gordurinha localizada, dar uma empinadinha no bumbum e ainda os bioestimuladores, né, também pra região do corpo de um modo geral, pra harmonizar, de fato. Sim, sim. Tecnologia, se você tem medo de agulha, a gente trabalha com o tração microfocado, que tanto vai ajudar no rejuvenescimento como redução de gordura localizada, flacidez, pós-parto, né, que quem fica... Sim, eu reclamo bastante. Pós-parto, né, que fica no abdômen, aquele desconforto, não quer colocar um biquíni, não gosta de colocar o biquíni porque fica visível aquela pele. Então, a gente tem tecnologias na clínica que nós conseguimos aliar melhora da qualidade da pele, que nós trabalhamos com o rejuvenescimento da região, não somente face, mas também corpo, como a gente tá falando, e o fortalecimento também da musculatura. Muito bem. Então, doutora Rosiane, gente, é expert, posso te garantir, porque sou prova viva, né? Sim. Já há muitos anos dessa grande parceria. Quero te agradecer, desejar o sucesso. Eu que agradeço, obrigada. E você é casada, mas são eternos namorados, né? Sim. Então, desde já, um feliz dia dos namorados e pra todas as meninas da sua clínica, que eu adoro, de paixão. E a gente volta muito em breve com mais dicas especiais, né? Com certeza, estamos aqui.